E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí galera, vamos para a terceira parte do evento principal. E vamos nessa parte dos Rido Cheros, zona de tiro em arco de defesa de mil passos. Tá, isso aqui eu já... É, esse terceiro... Ah, vai ser ali também? Hum, no Porto Melucínio, que que é? Lumidos, nossa, agora eu falei Melucínio e é foda, bora. Então vamos lá... Cadê? Opa, já apareceu coisa aqui, já? Toma. Tem que esperar que eles querem correr para lá, se eles vão correr atrás da caixa. Ah, cara, eu acho que... Cadê? Toque. Toque. É, uns bandido. O outro tá dormindo bem de boa, mano. Explodiu o negócio perto dele, ele tá dormindo. Ali, ó, tem que esperar galera, ó, os robôs chegarem perto e atirem de uma vez, tá vendo? Ó, quer ver? Pronto, detonou dois. Aí. E aquele barril ali. Ah, ele vai tacar fogo ali. Tá. Tem mais lá atrás, ó. Tem dois bandidos. Mais um tiro. Opa, correu. Escondeu atrás da caixa. Hum, tem um... Nossa, do outro lado... Meu Deus, ali do outro lado tá cheio. Ah, ali derrubei dois. Aquele sobe e desce. Tem que esperar esse robô voltar, galera, ó. Aí atinge os dois. Beleza? Enquanto isso... Deixa eu ver como que tá. Ah, ele vai voltar, ele vai voltar. Pelo menos aqui, né? Aí, destabelezinho... É. Pronto. Ué, cadê o outro? Aqui no canto. Ele vai sair andando também? Não, não. Vai embora, não. Aí, pegou. Esse aqui tá legal, hein? Bora. Ok. O outro correu pra esconder. Ah, mano. Ele escondeu atrás da placa. Ah, saiu correndo. Ah, ele vai sair correndo aí. Ih, rapaz. Tô errando tudo. Só falta esse. Pronto. Consegui, então. Vamos pegar o prêmio. E falta mais um dia desse aqui ainda. Agora, vamos para o próximo. Agora, galera, nessa parte aqui do evento... Que é do enquadramento genial, tá? Esse aqui tá dentro do hotel aqui. Então, bora. Tá no segundo andar. Vamos lá, então. Para o segundo andar. Vamos subindo as escadarias. Ah, tá bem aqui no cantinho. Beleza? Bora. Uma comerciante de fogo de artifício que chega em fronteira, interpretada por EMI e seu cliente, interpretada por Rickett, combinaram de se encontrar no Hotel de Borde para discutir a venda. Após verificar cuidadosamente as amostras, o cliente concorda com a qualidade dos fogos de artifício e o acordo é fechado. Ok. Então, a gente tem que retratar isso, né? Medindo. Pode ser esse aqui ou pode ser esse aqui? Agora, eu tô na dúvida. Os dois, ele tá olhando aqui? Eu acho que eu vou escolher esse aqui. Aí, no segundo, agora que eu vi aqui, ó. Tem um pedacinho aqui, ó. Então, vai ser esse primeiro aqui, galera. Agora que eu vi aqui no cantinho da cadeira, dá pra ver só um pouquinho da roupa vermelha, né? Interessante. Aí, mas a qualidade das amostras de roupas correspondem aos requisitos da nossa associação de comerciantes. Tá. Hum. Pronto. Então, vamos aqui. Aqui a gente revela quem que é, né? Que é a Ionia. Ok. Aí, na quarta parte, então, é esse aqui, ó. Tá marcado os produtos, ok? E, é, aqui tem uma fala. Ah, eu acho que isso deve ser o suficiente, não precisa ir mais. Esses são os produtos mais populares do ano, tá? Então, é esse aqui. E, na última parte, ah, aqui, ó. Então, crente feliz. Que a venda foi um sucesso. Mostra o negócio sendo feito entre os dois. É, como é possível, como você veio pra Fontaine e tem que provar nossa comida e apreciar a qualidade. Não é isso aqui, não. Isso não é bom, deixa eu pensar mais um pouco. Negócio fechado, esse aqui, ó. Do meio. Então, bora começar o filme. 20 pontos na primeira parte, ok? 50 pontos, né? Porque eu ganhei mais 30 agora. Mais 20 pontos foi pra 70. Mais 30 pontos foi pra 100. E mais 30 pra 130. Ah, consegui, galera. Três estrelas. Então, é só vocês colocarem do jeito que tá aqui, que já era, ok? Então, é esse aqui. Pronto, galera. Vamos para a próxima parte. Agora, galera, para essa terceira parte aqui de batalha. Ataque das imagens fora de quadro falsas. A gente tem só esses inimigos grandes aqui, colossos, né? Então, bora. Aqui a gente vai ter buff de supremo, aumentado em 80%. E também, quando o personagem tem menos de 70% de sua energia elemental, sua recarga de energia aumentada. Então, buff de aumento de supremo e recarga de energia. Ok. Então, temos aqui dois personagens de teste. A Hayden e a Chowling. Né? Chowling. Então, vamos colocar um Bennett aí, se você tiver, tá? Eu recomendo, porque ele faz um national aí. Faz tudo rapidinho, tá, galera? Ele coloca um Xingqiu. Ou se você tem uma Yelan, pode pôr. Ou se você tem uma Rosária, pode pôr. O importante é o personagem que tá com o supremo. Então, bora. Vamos puxar a habilidade da Hayden. Vamos lutar com todo mundo. Enquanto não derrotar esse primeiro aqui, a gente não ganha o bônus, tá, galera? Passar essa primeira leva de bicho. Ó, ganhamos o bônus. Ó, pra atacar o supremo, vai ter um aumento de 80%, tá? Se você tiver uma Hayden mais forte, você pega, tá, galera? Porque essa do teste aqui não tá muito boa, não. Bom, suficiente pra passar. Já fiz, que é 4 mil pontos. Pronto, 4 mil e 100. Aí, vamos pegar os prêmios. Pronto, galera. Agora vamos para a última parte, que é o multiplayer. Agora, galera, então, a gente tem que fazer 4 mil pontos. Lembrando, a gente parou com 3 mil, então é rapidinho. Se a gente fizer uma vez aqui, aí já vai ser de mil pontos mesmo. Tem que fazer mais pontos que eles. Eu quero mil pontos. Atravessa aí, bichinho. Opa. Não, não, perigoso esse bichinho. Não, não, não. Pra lá, bichinho. Não, pra lá. Vamos embora. Pra lá. Pra lá, pra lá. Aqui, ó. Vocês têm que vir aqui pro meu canteiro. Não, 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 não. Opa, o grandão. Pega o grandão. Pega o grandão. Pega o grandão. É, leva, leva, leva. Não, não, não. Pra mim, pra mim. Pra mim, cara. Não, eu não empurrei pro outro. Já é. Nossa, galera. O negócio aqui tá cabuloso. Nossa, entrou um monte ali pra mim. Beleza, valeu. Empurra. Dois aqui. É. Aí, pô, esses daqui. Vai, vai. Aproveitar que ninguém tá pegando eles. Vai, vai, vai. Bora, bora. Bora, 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 bora. Não, não. Pra cá, pra cá. 31. Nossa, galera. Esse aqui tá difícil. Empurra, empurra. Aê. Tem gente que fez. Eita, vão fazendo mais ponto aqui. Ah, não. O grandão aqui. Empurra pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Não. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bom, fiz 46. Ó, passei todo mundo aqui. Beleza. Conseguimos 1.200 pontos. Até 4.000 pontos aqui no evento. E vai ter o último dia que vai chegar a 5.000, né? Então, é o seguinte, galera. Agora, a gente pode vir aqui, no presente, alegre, resgatar o último refinamento do espadão. E também resgatar a coroa. Exatamente. Agora, nós temos uma coroa da sabedoria. Então, não esquece, galera. Dá uma verificada aí na descrição. Deixa o seu like, compartilha aí com os seus amigos. E também, pra você que quer ser membro aqui do canal, agora você pode. Por apenas 5 reais, você me ajuda. E também libera uns emojis aí no chat, pra você interagir com o pessoal. Beleza? Então, até o próximo videozinho de evento. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto